Salve, salve rapaziada, Kaique Zé pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada, se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapaz. Seguinte, tamo aqui no GTA V, trazendo mais vídeozão de vídeo real pra vocês, tamo aqui na casa do Faísca aqui, manda um salve aí, Faísca. Vai te lascar, truta. A filha do Zé é lá com Faísca, rapaz. É, vai vir, ó. Ô, e esse Aqualand aí, comprou na onde? Ali na 25, ó, o bagué é bom, né? Top, né? Cadê, cadê o Ricardo? Ah lá, ó, só foi falar. Oxe, cadê? E aí, Kaique, aquela mina ali do outro lado, ali, ó. Rapaz, boneca, hein? Bonequinha, hein? E aquele quadriciclo ali, filho, do outro lado da rua é seu, é? É, é parecido com o canal, meu. E hoje, rapaziada? Vídeozão de hoje, né, vai lá no pátio lá, mano, só que eu tô sem dinheiro pra tá tirando a moto, mano. Todo mundo tá sem dinheiro pra tá tirando a moto. Vai passar, não. Ah, não, mano, deixa eu dar isso aí aí, filho. E aí, caralho. Isso aí. E olha quem nós convocou pra ir lá no pátio tirar a moto, zói. Logo o líder do esquadrão. Logo o líder aí, ó, do esquadrão pra ir lá no pátio. Vamos, caralho, que o busão já vai passar, já. Cadê? Já é 8 e 40 já, mano? É o busão das 500 horas, né? Tem o carro aqui desse lado, né? Nossa, mano, tudo da hora pegando. Oxe, Henrique, tá bem, velho? Mas aí, vocês são com dinheiro da passagem ou eu tenho que pedir carona? Não, eu tenho que pedir carona. Não, eu passo o bilhete aqui, cara, e lá. Mas o bilhete só passa duas, pessoa. Aí, ó. Ô, fi! Aqui, ó. Nossa, mano. Aí, ó. Prefeitura de São Paulo. Você deixa a catraca um pouco apassada, né? Passa pelo canto da catraca. Opa, meu chegado. Calma aí que tá meio difícil pra eu entrar aqui. Parece que eu tô fora do busão. Mas acho que é minha mente que tá meio pá, mano. Nossa, o busão das cadeiras é alto. Ô, motorista, vai devagado. Acelera a motura. Nossa, mano. Rapaz, o busão aqui é meio estranho, hein? E aí, Kaique, você tá no assento preferencial aí, cara. Deixa o motorista logo o fonho, parça. Demorou, Caju. Ó, tem que pagar isso aqui? O Kaique tá logo no assento preferencial. E você? Eu não. Tem que pagar, ô, meu patrão? Nossa, deixa eu no vácuo. Ah, corre, né, pagar. 4,40. 4,80. Nossa, tá 4,80 já. Tá 4,80? Ave Maria. E é isso, rapaziada. Vamos descer lá, mano. Tô sem dinheiro pra tá tirando a moto do Patti aí. Rapaz, e é fixo o busão, cê viu? Eu vi. É, é um pouco de dinheiro pra tirar a moto. Mas não vou tirar, não. Não vou pagar, não. Eita, doido. Vai matar nós, vi. Não, motorista, pega essa porcaria aqui, não, cara. Ele ficou ainda, cê viu? É? Hã? Qual é o probleminha que cê tem aí? Fala pra nós aí. Esse banco preferencial aí. Celo, que banco preferencial? Eita! Ô, motorista, doido. Caralho, agora o cortou de celular, hein? Vou matar nós, vi. É melhor nós fazer isso aí pegar o próximo. Mano, tá achando que é melhor... Tá com a habilitação, cara. Ô, o Zóio também tá no banco preferencial, ó. Quem? Você, olha aí. Não, não tô não. Cássinho. E aí, quebrada, só nós. Tem que probleminha de sair. Ô, vamos pedir para antes e nós sair correndo. Rapaz. É louco. Não desce pela frente, cara. Eu não vou pagar, não, par. Sem maldade. Olha só buzinar as todas aí. Aí, tamo chegando. Eita. Mano, ele é... Bateu o buzão ali, não foi? Bateu no quê? Bateu, bateu nessa porra aí, Jorge. Ele nem desceu pra tirar uma foto. Vai, acelera saído. É bom? Tô vendo no Wi-Fi aqui, é... 500 metros, 400 metros. Vocês não falam a power tank em, eu tô amando. Ô, você não sabe a linha, não? Você quer o motorista. Você quer o motorista. Não vai parar antes, cara. Não vai parar antes. Aí, 10 final, hein? É o próximo, hein? Próximo 10. Próximo 10. Aí, aí. Vai, fi. Não vai descer aqui, fi. Aí, eu vou descer sem pagar. Nossa, parece que eu tô... Eita, que... Mano, vai pra garagem. Nossa, prejuízo da peste. Mano, cuzão. Vocês quebraram a porta do buzão, par. Rapaziada. Não vai ter uma égua. Olha o bagulho sem porta, par. Não vai cair, não, par. Não, não. Olha o que fez. É que usa o salão, hein, mano? Olha o salão. Olha aí. Não, não. Pau pulseira agora. Pô, sai daí, João. Sai daí, João. Sai daí, João. Vamos fingir que deve estar passando só, fi. Olha lá, as motos. Olha rápido. Vou pegar o celular aqui, ó. Pra dar um zoom. Ali. Cara, o Rick queria que passasse a instrução pra nós. Se os caras usarem o meu cupom, será que os caras... Olha o buzão sem a porta. O que foi quebrar a porta, par. A parte do buzão. Ninguém, par. Mas o mal me desmontou com o salão. Nossa, mano. Que aventura aí. Cadê, né? Vai subir aqui mesmo? É por aqui, Rick. Calma, calma. É por aqui, Rick? Sim, sim. Aqui, ó. Dá pra ver daqui, ó. Calma, João. Os polícia aqui embaixo, gente. Os polícia me enquadrando, já. É novidade. Tem como subir nesse bote. Nossa, ali, ó. Minha bota ali, ó. Ixi, já encostou no policial, já. Pô, isso que eu andei subir sendo essa árvore, cuzão. Você é louco? Eu vou subir, João. Eu tô com uma pedra aqui. Eu vou jogar pra distrair. Não, calma aí, calma aí. Ô, vamos esperar um deles vim almoçar e... Não, vai lá. Olha lá, olha lá. Vamos levar as botas lá pro segundo pátio, lá. Tirar daqui, cara. Ixi, não, mano. Deixa eu amar o bicho lá. Aqui, ó. Cadê? Vamos ensaiar aqui, ó, Rick. Você pega a moto do gordão. Eu vou pegar a minha, o Ricardo pega a dele e aí marcha, hein? Pera aí. Aí, agora ou nunca, hein, mano? Bora, bora. Vai, vai, Rick. Vai, vai. Vai você primeiro, depois o Ricardo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu sou o último. Vai, vai. Vambora, vambora, vambora. Marcha, filha. Marcha, marcha. Bora, 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 bora. Nossa senhora, meu Deus do céu. Vai, 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 pega a sua moto. Vai, vambora, vambora. Que zerão, vambora. Vai, rapaziada. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Cadê essa, moleque? Ai, ai, sai do milo. Nossa, os caras tirando. Ave Maria. Você é lento. Não, não. Vai pra casa do Zói, parça. Vai pra casa do Zói. Vai pra casa do Zói. Ô, não. Vai pro antigo terminal aí. Chega lá e nós não ocorra as motas. Eita, tá todo mundo perdido. Deixa eu puxar, rapaziada. Esse cara tá todo perdido, mano. XR1 voltou. Tá que nem naipão, mano. Nossa, as viaturas. Capivara tá vindo. Meu Deus do céu. Ave Maria. Mas a minha ponta tinha que terminar o mais que eu não ia puxar logo pra casa do Zói. Se molhar, molhar logo tudo lá. Ó, os caras tirando o Alvará pra entrar lá. É, nós acabou de tirar quatro motos do pátio. Os caras não vão poder entrar lá, é. Os caras nem vêm mais atrás, senhor. Não tem mais nada. O pátio é público. Ah, é sim. Espera aí, eu aí, mano. Vamos, vamos, filho. Escapamento da moto tá com... Eita, eita, eita. Que tá ruim de curvar a moto. Tá, tem que arrumar escapamento, mano. Meu Deus do céu. Acho que os curts tinham trocado. Você é louco. Os caras, por isso não, não é mecânico, não, filho. Aí, rapaziada. Já estamos chegando aqui perto da casa do Zói, mano. Vamos colocar essas motos. O policial nem viu a cor da moto. Os caras não conseguem vir atrás. Tá suave. Vamos mocar aqui, ó. Vou logo embicar minha logo dentro da casa do Zói. Tô na sala, mano. Aí, João. Vou deixar minha moto aqui. Vou cobrar ele pro outro lado da moto. Eita, eita. Aqui caiu minha moto. A minha Maria. Vou deixar minha moto aqui suave. Aí, rapa. Fizer errão dentro da casa do Zói. Recuperamos tudo aí. Com a ajuda do Rick, né? O líder aí do esquadrão pula pátio. O monstro dos monstros. Cadê? Os caras nem vêm atrás, né? Deixa eu subir aqui pra ver. Por enquanto não, né, mano? É, mas... Os caras tentou, filho. Os caras tentou. Vêm atrás sim. Mas se for pra moer, vai lá que moer a casa do Zói, hein? Tô nem vendo, né? Minha casa mesmo. E logo do caminho, filho. Mas é isso aí, rapaziada. Recuperamos as motocas aí, mano. Vou tá encerrando o videozão pra aqui. Se vocês gostou, deixa o likezão. É nóis, rapa. Tamo junto, hein? Tchau, tchau.